Do livro Animal Vegetal, de F.S.I.L. Dois poemas. Calhouto dia errado para ir à florista. Tinhas o curso de alemão, dia de teste. Depois a depilação, eu sei como é difícil arranjar a vez. Já para não falar que nunca há lugar para estacionar. Desculpa, escolhi o dia errado para morrer. Je t'aime totalement, tendrement, tragiquement. E no entanto, já não vamos ao cinema como antigamente. E quando vamos, preferes pipocas à minha mão pousada sobre o teu sexo. E estamos cercados de idiotas. Essa sim, a verdadeira tragédia. Isso, e ser tudo demasiado limpo. Lembra-me o hospital, onde vou morrer. Tchau. 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 Tchau.